Se você estava analisando alguma empresa ali no Balanço Patrimonial e ficou na dúvida sobre o que era exatamente e qual a diferença entre ativo imobilizado e ativo intangível, esse vídeo é pra você, então fica comigo até o final. Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique Sturch, eu sou especialista em investimentos e fundador aqui do canal HS Investimentos. Nesse vídeo nós vamos falar sobre esses dois itens do ativo de uma empresa, que é o ativo imobilizado e o ativo intangível. Então se você já gostou da ideia desse vídeo, se você estava com dúvida, deixe seu like aqui embaixo que vai me ajudar bastante. Primeiro, o ativo imobilizado. O ativo imobilizado é aquele conjunto de bens que são utilizados para manutenção das atividades da empresa e são classificados como tangíveis. Ou seja, o ativo imobilizado é aquele conjunto de bens que nós podemos tocar e eles são essenciais para a empresa funcionar, como por exemplo as máquinas e equipamentos, como por exemplo os prédios que a empresa está, o prédio ali da fábrica, por exemplo, é um ativo imobilizado, os veículos da empresa, aqueles caminhões, por exemplo, que ela usa para transportar os seus produtos, é também um ativo imobilizado. E aí é que agora eu vou falar para vocês um pouquinho das características dos ativos imobilizados. A primeira delas é que os ativos imobilizados são utilizados para produção ou comercialização dos seus produtos e serviços ou para locação ou para fins administrativos. O que isso significa? Que qualquer bem que a empresa use, tanto para produzir quanto para vender os seus produtos, são ativos imobilizados. Se ela tem, por exemplo, algum prédio que ela usa para locar, por mais que não seja a atividade principal da empresa, se ela gera alguma receita de aluguel, por exemplo, isso é um ativo imobilizado da empresa e o prédio ali que ela usa, da sua sede, a diretoria, onde que ela fica e tal, isso tudo para fins administrativos também encaixaria no ativo imobilizado. A segunda característica é que eles têm a expectativa de serem utilizados por mais de 12 meses, ou seja, eles entrariam ali no ativo não circulante da empresa, que é aquele ativo que a empresa não quer ou não pretende utilizar em até 12 meses. E se você tiver alguma dúvida sobre ativo circulante e ativo não circulante, nesse vídeo que eu vou deixar aqui em cima, eu explico um pouquinho mais a diferença sobre esses dois. A terceira característica dos ativos imobilizados é que a empresa tem alguma expectativa de auferir qualquer benefício econômico da sua utilização, ou seja, na hora que a empresa utiliza aquele edifício ou então aquela máquina, equipamento, ela tem a expectativa de que ela vai ou gerar mais receita ou vai reduzir os seus custos, reduzir as suas despesas. Então, se por qualquer um desses motivos, qualquer um desses que afeta o lucro, gera algum benefício econômico, isso caracteriza também como um ativo imobilizado. E a última característica do ativo imobilizado é que ele pode ter o seu valor medido com muita segurança. Então, uma máquina, a gente consegue saber exatamente quanto que ela vale. Por exemplo, ela tem ali o valor dela que a pessoa pagou, o valor contábil original, e a depreciação dela ao longo dos próximos períodos. Depreciação eu vou explicar já já para você. Um prédio, por exemplo, a gente consegue ter uma noção de valor pelo menos razoável e medido com muita segurança. Então, isso tudo entra como características dos ativos imobilizados. Todos os bens dos ativos imobilizados, eles têm alguma vida útil determinada, chegando no final da sua vida útil sem valor, ou seja, com valor zero, ou tendo algum valor residual ali. Isso quer dizer que esses ativos vão perdendo valor ao longo do tempo, e essa perda de valor é o que a gente chama de depreciação. E a depreciação é considerada o que a gente chama de efeito não caixa. Ou seja, o bem vai perdendo valor, mas você não precisa pagar a depreciação. Ela é uma despesa, ela vai entrar ali na DRE, ela vai reduzir o seu lucro, mas você não precisa desembolsar, pelo menos num primeiro momento, aquela depreciação. Então, pensa que você comprou um carro, na hora que saiu da concessionária, seu carro já está perdendo valor. Você não vai conseguir vender ele pelo mesmo valor que ele foi vendido ali na concessionária para você. Então, você teve essa depreciação, seu carro perdeu valor, mas você não desembolsou, não tirou o dinheiro do seu bolso para pagar aquela depreciação. E agora, vamos para o ativo intangível. O ativo intangível é aquele que não é tangível, a gente não consegue tocar naquele ativo. E alguns exemplos de ativo intangível são direitos de uso de concessões públicas, marcas, patentes, softwares e direitos autorais de algum produto. E quais são as características dos ativos intangíveis? Primeiro, igual eu falei, eles não têm existência física, ou seja, a gente não consegue tocar, eles não são tangíveis. Eles também trazem alguma vantagem econômica para a empresa, seja mais receita, menos custo ou menos despesa. Por exemplo, quando a empresa tem uma marca muito forte, pensa na Coca-Cola. A marca Coca-Cola é um ativo muito forte para a empresa, porque a marca em si é capaz de vender muito mais. Então, gera um benefício, gera uma receita a mais para a empresa. Então, por isso, a marca é considerada um ativo intangível também. A terceira característica dos ativos intangíveis são que eles podem ser negociados de alguma forma. Isso significa que se a empresa não quiser mais usar um determinado ativo intangível, ela pode vender para outra pessoa. Como, por exemplo, uma patente. Se a empresa descobriu alguma patente e ela não sabe qual a melhor forma de fazer o uso daquela patente, ela pode vender esse direito de exclusividade para outra empresa e ganhar com essa venda. E, por último, a última característica é que ela é controlável. Como assim? Você pode restringir o acesso de terceiros ao benefício daquele ativo intangível. Então, mesmo exemplo da patente. A partir do momento que você fez alguma descoberta e patenteou essa descoberta, você é o único que pode usar daquele direito. Seja o único que vai poder vender aquele produto ou o único que vai poder usar aquele produto ou aquela ferramenta que seja na sua produção, por exemplo. Então, você consegue ou vender uma coisa que ninguém mais vai poder vender, isso te dá uma vantagem de receita, você também vai poder usar alguma coisa na sua produção que vai reduzir muito o seu custo em relação aos seus concorrentes. Então, isso vai te dar uma vantagem que você consegue restringir o acesso de terceiros justamente por ter essa patente. Da mesma forma que o ativo imobilizado deprecia, acontece alguma coisa muito parecida com os ativos intangíveis também. Ele também vai perdendo valor ao longo do tempo e, no caso do ativo intangível, a gente chama isso de amortização. E a ideia é a mesma. Na DRE, a gente vai contabilizar ali uma despesa e isso vai reduzir o lucro da empresa por mais que não gere um efeito ali no caixa. A empresa não vai desembolsar para pagar aquele valor da amortização. Espero que tenha ficado clara a diferença entre ativo imobilizado e intangível para te ajudar nas suas análises daquela empresa que você está querendo investir. Se te ajudou, me ajuda também deixando o joinha, deixe seu like aí embaixo e se inscreve no canal para mais conteúdos assim. Meu nome é Henrique Stewart, esse é HS Vestimentos e bora enriquecer. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.